Então, Fiat Week aqui na Fiat Nobre, com ofertas pra lá de especial, né? É isso aí, assim, a gente tem os Fiat Cronos 1.0 a partir de R$ 78.430. E não podemos esquecer da Fiat Tour Endurance a partir de R$ 129.990. Temos também o Fiat Fastback Audace a partir de R$ 126.990, mais taxa zero. Temos também o Pulse Audace R$ 112.990, mais taxa zero. E o queridinho do Brasil, Pulse Drive 1.3, a partir de R$ 96.990, mais taxa zero. Corre que essas oportunidades vão até o dia 20 de abril. Astrid, quero te apresentar esse novo espaço Abarth. E que espaço, né, Tom? E esse carro merece. É o carro mais envenenado do Brasil. Quais são os diferenciais dele? Astrid, esse carro tem um motor 1.3 Flex Turbo, com 185 cavalos. Ele tem um botão Poison, que quando você aciona ele, 42% mais veloz ele fica. Pra você sentir todas essas sensações e emoção, precisa fazer um Test Drive, Tom. Vem fazer um Test Drive comigo, vai ser um prazer poder te conhecer aqui e tomar um café com a gente. E a concessionária fica onde? Cassiano Ricardo, 2173. Vietnobre. Conectando pessoas e... E realizando sonhos.